A Catedral Metropolitana de Fortaleza ganhou novos elementos em sua decoração. É a Via Sacra, quadros enormes que reproduzem os passos de Jesus Cristo até o Calvário. As obras de arte foram feitas por um artista plástico cearense que demorou um ano para confeccioná-las. Quem entra na Catedral de Fortaleza percebe logo a novidade. As paredes receberam 14 quadros que retratam a Via Sacra. Os momentos finais da vida de Jesus Cristo. As obras de arte têm chamado a atenção de quem passa pelo santuário. Muito bonita, né? Muito bonita, assim, uma riqueza de detalhes, né? Muito bem feita e não sabia... sei que tem muitos artistas aqui, né? Mas, assim, com essa qualidade, assim, uma perfeição incrível mesmo. Fiz uma visita há alguns anos aqui à Catedral. E antes de vir até aqui hoje, eu tinha comentado o quanto eu achei o ambiente do local, assim, pesado, carregado. Com aquela coisa de idade média bem encrustada. Agora, no caso, quando eu vi esses novos trabalhos, eu acho que ficou de acordo com a nova estética da Catedral, assim, e o trabalho foi bem feito, né? Ele ameniza um pouco o que seria essa Via Sacra. A primeira estação da Via Sacra mostra o julgamento de Jesus. A partir daí, temos um longo caminho até a crucificação. A sequência de cenas vai passando como se fosse um filme. E os detalhes, como as expressões dos rostos, são realmente impressionantes. As 14 estações da Via Sacra, que estão dispostas aqui nas paredes da Catedral de Fortaleza, foram feitas por um mesmo artista plástico. A técnica utiliza pó de mármore para produzir essas imagens belíssimas em alto relevo. Para saber um pouco mais sobre a confecção destas obras de arte, nós vamos conhecer agora o ateliê de onde elas saíram. O ambiente desordenado lembra uma oficina. No chão, encontramos moldes imensos de gesso e borracha. Estátuas que ainda estão sendo montadas. E por toda a parte, esculturas e mais esculturas. Esse ateliê pertence a Manuel Alves Ferreira, artesão desde os 13 anos de idade. Ele nasceu em Milagres, na região do Cariri. E iniciou sua trajetória esculpindo arte sacra em madeira. Mas esta foi a primeira vez que ele produziu uma Via Sacra. Trabalho que demorou um ano para ficar pronto. Como é que surgiu a oportunidade de fazer esses quadros da Via Sacra? Partiu de um amigo meu conterrâneo. Até então, ele sabia só que eu trabalhava com gesso. Aí, ele falando que estava para receber um projeto de um arquiteto. Perguntou se eu executava. Eu digo, executo, trabalho em gesso. Então, na medida que eu estava executando os trabalhados de capitéis e arcos. Aí, eu ouvi uma conversa que eles queriam esculpir uma Via Sacra. Grande. Aí, eu escutando essa conversa. Eu falei para ele se ele tinha coragem até de deixar eu esculpir uma. Para ele ver se aprovaria ou não. Aí, então, eu esculpi uma. Chamei o padre. Chamei ele e aprovaram. O processo de confecção dos quadros é o seguinte. Primeiro, Manuel faz a escultura no gesso, que é um material mais fácil de ser talhado. Depois, coloca silicone sobre o quadro para fazer um molde como este. O pó de mármore que vai dar origem ao trabalho final é inserido dentro da forma de silicone. Então, aqui é que é posto o pó de mármore. Depois, tira que se transforma nesse. Que essa já é a peça em pó de mármore. Atualmente, Manuel desenvolve um trabalho que vai além da arte sacra. Ele faz todo tipo de escultura. Estátuas ornamentais, fontes de água e jarros para plantas. O artista também é restaurador. Um trabalho importante dele, aqui em Fortaleza, foi a restauração do prédio da Caixa Econômica, na Praça do Ferreira. Manuel tem apenas uma queixa. Para ele, os artistas da terra ainda não têm o reconhecimento que merecem. A arte sacra, eu acredito que seja valorizada pelo artista que fez. Se ele tem nome, se ele é famoso, ela tem validade. Se foi um conterrâneo ou quem não foi formado em belas artes e tudo, eu acredito que não tem valor. Não só como arte sacra ou qualquer outro trabalho que um artista. Embora não é total, 100%. Mas sempre tem alguém que não dá valor. Quem se interessou pelo trabalho do artesão ou pela via sacra pode fazer sua encomenda. Um quadro idêntico ao da catedral custa 3.500 reais. Já as 14 estações em tamanho reduzido saem do ateliê de Manuel por 6.000 reais. O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto